Olá, meninas e meninos do canal, tudo bem com vocês? Olá, sacerlovers, as meninas do grupo do Telegram, tudo bem, gente? Hoje, o passo a passo de hoje, vocês me pediram lá no meu Instagram, como sempre, eu posto lá algumas coisas, né? Antes de trazer para o canal, e aí vocês me pedem, me perguntam, e eu acabo trazendo para cá. É o buchique sobreposto, um lacinho que vocês já conhecem, já tem ele aqui no canal, na fita número 9, nós vamos fazer também, ele aqui na fita número 9, porém, em um tamanho menor, que eu adaptei as medidas para fazer faixinha de bebê. Então, deixa eu tirar aqui para vocês, olha só. É um lacinho na meia de seda, e ele é pequenininho, tá? Ele é um pouco maior do que o que a gente costuma fazer para faixinha de bebê, tá? Mas, ele é menor do que a gente costuma usar no cabelo das meninas, fazer para as meninas maiorzinhas, ok? Ele fica aí no meio termo, olha que lindo que tá. Então, eu fiz esse aqui com a boneca mini, a menina mini. Esse aqui no teminha de chuvas de bênçãos, olha que lindo. Da Chiquinha. Da Cindrela. Da Bela. Olha que lindo essa fita. E da Ariel. E vou fazer com vocês esse elefantinho amarelinho, tá? Lembrando que todas essas fitas estampadas lindas são da Arte Fitas, tá bom? E por que que eu resolvi trazer assim para vocês? Porque eu não sei o que acontece com vocês. Eu trabalho muito em feira, né? E eu tenho muita encomenda, tenho catálogo já tacado. Então, as clientes, às vezes, eu tenho umas clientes, tá? Que a bebê não é tão pequenininha. Ou seja, ela não é recém-nascida, não tem um mês, dois meses, três meses, não. Uma criança, um bebê, que já tá aí pelos seus seis, sete meses. Mas que é muito carequinha. E, às vezes, a mãe não quer colocar um laço tão pequeno, tá? Porque aí já não aparece tanto, já não fica tão bonito. Quer um laço maior, porém, a criança não tem cabelo para prender. E elas querem um lacinho maior. Então, por isso, eu adaptei as medidas da fita número nove. Que é uma fita que a gente trabalha com mais frequência. Para trazer para vocês mais essa opção. Uma faixinha de bebê, num tamanho médio, que cabe em bebê tranquilamente, tá? Na fita número nove, que é a fita que a gente mais usa para trabalhar. Tá? Então, vamos lá. Para fazer o amore invertido, eu já deixei aqui uma parte pronta. Que vocês estão cansadas de ver eu fazer o amore invertido aqui, né? Na fita número nove, quatro pedaços com trinta centímetros, tá? Então, eu diminuí aí o tamanho do amora. Trinta centímetros, quatro pedacinhos, tá? Se você for trabalhar com a fita dupla. Se você não for, só dois pedaços. E um pedaço de fita lisa com cinquenta e cinco centímetros, tá ok? Então, assim, geralmente, um lacinho RN, na fita número cinco, fica aí com seis centímetros, tá? Mais ou menos, eu fiz até um aqui, na semana passada, se eu não me engano, com seis centímetros. Feito na fita número cinco, tá? Esse aqui, ele fica com oito centímetros. Então, ele aumenta apenas dois centímetros. A diferença é que a gente pode usar uns biscoitos um pouco maiores. Como esse aqui, tá? Porque a criança também já é maiorzinha. E eu não uso a base, tá, gente? Então, eu não tô usando a base pra poder não ficar tão grande o laço, nem com tanto peso. Então, eu tiro a base, tá? Então, ele fica com mais ou menos... É que eu tô com a fita métrica aqui. Ó, até aqui, oito centímetros, aproximadamente, ó. O lacinho. Fica bem fofinho e vende bastante, tá? Eu costumo vender bastante deles. Então, vocês podem tentar fazer dessa forma pra poder ter aí mais uma opção pras bebês. Ó, já marquei o meio do alfinete com a cabecinha do alfinete na estampa pra baixo, aqui embaixo da estampa, tá? Então, ó, dobrei pra baixo, dobrei pra baixo, dobrei pra baixo. Nós vamos virar. Ai, meu Deus. Eu vou marcar aqui um centímetro e meio dessa pontinha até essa aqui. Não tem problema que aqui eu dê uma queimadinha, isso não vai aparecer, tá? Um centímetro e meio. É que eu tô tão acostumada a trazer o amor invertido, né, gente? Tem vários vídeos aí, então, aqui eu vou fazer rapidinho. Só pra não dizer que eu não fiz, tá? Se é a primeira vez que você está aqui, ó, vou pegar essa pontinha, vou passar por dentro da argolinha aqui, ó. E vou juntar o alfinete com o alfinete. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Brenda Muniz e esse é o canal Satchelã de Laços. Cheio de novidade aqui pra vocês. Quase todo dia agora eu tô trazendo vídeo em meninas, né? Vou botar um prendedorzinho aqui. Nós vamos trabalhar com a mesma quantidade de pontos que eu trabalho geralmente. Dez pontos, tá? Cinco antes do alfinete e cinco depois, sendo que o primeiro e o último pontinho são aqui na parte de fora. Vou começar por cima, tá? Ó. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal pra você não perder nadinha. Deixa aí o seu like. Deixa aqui, tá? Ativa o sininho aí, gente, das notificações. Compartilha o vídeo pra ajudar quem tá começando, tá? Três. Quatro. Cinco. Gente, eu amo tanto esse canal, mas eu amo tanto esse canal aqui que vocês não têm noção. Eu já nem sei mais que horas são e que horas esse vídeo vai terminar de carregar. O que eu posso dizer pra vocês é que eu passei o dia inteiro na minha produção de atacado e de gravachinhas pés, que eu tenho uma encomenda grande pra fazer. Meus filhos já foram dormir, meu marido já foi dormir e eu parei aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tô na produção dessas faixinhas e eu queria muito trazer, tá? Então, eu queria dizer que tudo que eu faço aqui é feito com muito carinho, com muito amor, com muito detalhe. Eu tento sempre trazer da melhor forma possível, detalhar o máximo possível pra que vocês entendam, sabe? E eu sou só gratidão, porque vocês também têm um carinho imenso pelo meu trabalho. Eu sou só gratidão, tá? Olha aqui, eu já alinhei, dei meus dez pontinhos, ficou assim, tá bom? Vou tirar aqui esses dois alfinetes, e a gente já pode aqui franzir. A gente arruma aqui o miolinho pra ficar bem bonito, eu vou passar aqui novamente a agulha. E aí, a gente já aqui, ó, dá uma ajeitadinha, antes da gente finalizar, ó, já dá mais uma apertadinha aqui no miolinho, tá? Vou voltar mais um pouquinho aqui, ó, e deixar aqui. Aí, aqui, dou uma puxadinha, você sabe, quem já me acompanha sabe que eu já sempre repito, né? Que eu gosto do miolinho bem apertadinho, pro laço ficar bem armadinho, tá? E venho aqui e vou dar meus dois nozinhos aqui pra prender. Foi. Pronto. Deixa eu só cortar aqui. Deixar aqui pra gente poder fazer o nosso boutique, ó. Tá aqui o nosso amora, tá? Então, eu já vou deixar ele colando. Né? Até a cola esfriar, pra gente poder fazer aqui o boutique, tá bem? Eu amei essa estampa de elefantinho, gente, ele é tão fofa. Ó, geralmente a gente vê só o elefantinho rosa com cinza, né? Esse aqui é amarelinho, eu achei uma fofura, tá? E eu lembrei que essa estampa, lógico que aqui a gente tá usando a fita pra laços. Mas quem vai fazer decoração, chás de bebê, alguma coisa assim, essa fita também serve, tá? Porque tem muita mamãe que faz o tema de elefantinho amarelinho, elefantinho azul, pra meninos, tá? Então, ela serve também pra você decorar, de repente, um vidro, fazer uma decoração aí de chás de bebê. Porque essa estampa é uma estampa unissex. Tá? Ó. Já deixei aqui a fofurinha do amora prontinha. Agora, nós vamos fazer o boutique. Eu já marquei o meio aqui, ó, com isqueiro. Agora, aqui na minha ponta direita, eu vou dobrar dessa maneira, juntando aqui também as bordas da fita. E vou também... Dar uma marcadinha com isqueiro. Ó. É pra ficar bem marcadinho, tá? Eu gosto do boutique bem marcado, também já falei isso aqui várias vezes pra vocês. Foi a maneira que eu aprendi e que não dá erro, gente, tá? Não tem erro. Aqui nessa parte do meio, eu vou passar cola de silicone. Ah, mas tem o boutique a mão livre, tem no gabarito, gente. Eu só faço dessa forma. É a forma que eu gosto de fazer, fica direitinho, tá? Ó. Passei uma colinha de silicone aqui em tudo, olha só. Pra vocês verem, tá vendo? Tá um molhadinho. Então, agora eu vou pegar essa minha pontinha direita, onde eu fiz essa marcação no meio, eu vou encostar essa marcação aqui embaixo, ó. Então, eu venho com a minha fita nessa direção mesmo, ó, que ela tá. Vou só andar com ela. Tã, 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 tã. E aí, eu vou trazer essa ponta até aqui, meio com meio. Marcação com marcação. Tá? Mais uma vez, eu vou colocar a colinha de silicone aqui no meio. Porque minha colinha tá acabando, gente. Ó. Tá, ó. E aí, faço a mesma coisa com a outra ponta, tá? Ó, ela tá reta, tá do jeito que ela tá. Ó, eu venho andando com a fita, andando, 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 vou botar em cima da outra. Ó. Eu só não posso ultrapassar esse limite aqui, que é o limite das bordas da fita. Então, a ponta que veio pra cá, ela tem que vir no máximo, ó, até aqui. E essa aqui tá por cima também, tá? Então, eu vou deixar ela aqui assim, que tá igual o símbolo do infinito. Dobro essa parte aqui, ó. Dobro aqui no meio, trazendo pra mim, pro meu lado, que eu tô aqui. Deixo aqui bem certinho, ó. Bem arrumadinho, tá? E vou marcar o meio também aqui com a esquerda. Agora, eu vou virar assim, ao contrário, que eu vou esticar essas pontas aqui. Pronto, ó. Marquei. Virou outro lado. Dou uma esticadinha com a fita toda, arrumadinha. Pronto. Abrir aqui, ó. Vocês vão ver que tem essa marcação aqui no meio, ó. E essas marcações aqui. Essa parte aqui que tá na minha mão direita, eu vou trazer ela pra dentro aqui desse miolo. Tá? E vou encostar essa parte aqui de cima, aqui onde tem esse encontro das fitas. Eu falo que é esse Vzinho aqui, ó. Sempre atento à marcação. Marquei aqui, ó. Tá? Aqui, ó. É normal a fita querer correr um pouquinho, tá vendo? Ela já veio aqui pro lado. Você vai voltar com ela e vai arrumar ela aqui direito, de novo. Vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui, ó. Vai trazer pra dentro do laço. E essa parte aqui é a mesma coisa. A borda aqui da fita, vocês vão encostar aqui perto desse Vzinho, ó. Aqui. Verifica aqui, ó. Não ultrapassou esse limite aqui. Não ultrapassou esse limite aqui. E aqui tá tudo a marcação com marcação. Tá? Boto mais um alfinetinho aqui pra segurar. E vou alinhavar o nosso laço boutique. Esse laço eu vou começar a alinhavar ele por baixo. Porque essa parte aqui é a parte de trás do laço, tá? Então, ó. Por baixo. Eu dou um pontinho. Não dou um pontinho muito aqui na beiradinha, na bordinha, não, ó. Eu dou um pontinho aqui. Aqui, minha agulha tá aqui, ó. Tá? Vamos dar seis pontos. Então, eu dou um. Dois. Três. Quatro. O quinto eu vou sair nessa fita que tá por baixo, ó. Tá? E o sexto. Sempre na marcação. Vocês veem que tá tudo em cima na marcação certinho, tá? Posso soltar. Vou virar o laço pra frente. E vou franzir aqui. Tá, ó. Franzir. Dou umas voltinhas aqui. Arrumo aqui a fita. E vou dar um nozinho aqui atrás, tá? E vou cortar aqui. Gente, olha como ele fica pequenininho. Que fofurinha. Deixa eu arrumar ele aqui pra vocês verem. A gente já bota os dedinhos aqui, ó. E dá uma puxadinha assim pras laterais devagar. Que ele já ajeita, ó. Tá? Olha que fofurice esse lacinho, tá? Vai ficar mais arrumadinho quando eu colocar dentro do lacinho. Olha. Então, agora eu vou passar cola quinta aqui dentro do amora. E vou encaixar. Então, eu coloco primeiro essas pontinhas aqui, ó. Depois as outras pontinhas aqui também eu encaixo. Dentro aqui do amora. E dou uma apertadinha aqui, ó. No meu olhinho. Deixando costurinha com costurinha, tá? Aqui, gente. Eu optei em colocar um rosa ao invés de um cinza. Pra não ficar muito fechado a cor do laço. Já que eu tava usando um amarelinho bebê. Mas fica opcional aí, tá? Vocês usam as cores que vocês acharem que pode combinar. Cinza com amarelo é bem neutro. Então, dá pra vocês fizerem uma variação bacana aí de cores. Aqui foi só pra quebrar um pouco essa neutralidade, tá? E também porque o biscuit que eu vou usar, ele é amarelinho com rosa. Tá? Então, ele já vai dar uma quebradinha. Ó. Minha faixinha de bebê. Eu corto a meia, mais ou menos, cinco dedos. Uma mão, tá? É porque essa aqui já tava cortadinha. Então, eu venho aqui atrás, vou passar, ó. Um pouquinho de cola. Pronto. Colei a minha meia aqui. E vou fazer o acabamento com a fita número dois. Que é a fichinha que tem dez milímetros, tá? Deixa eu selar aqui, ó. Um pouquinho de cola quente. Vou passar aqui por dentro. Aqui, ó. Vou dar uma voltinha. Passar aqui por dentro novamente. Outra voltinha. Pra ficar bem bonitinho. Vou cortar aqui atrás, ó. Vou selar. Vou passar uma colinha quente aqui atrás da fita. E pronto, ó. Aí, gente. É o seguinte. Aqui atrás, eu ainda não terminei, tá? Os gominhos todos certinhos, ó. Porque o que acontece? Essa parte aqui é a parte que vai ficar na cabecinha do bebê. Tá? Então, aqui a meia de seda, ele é super confortável. Mas, essa parte aqui, onde a gente sela, é fita, né? Então, ela já fica um pouquinho mais grossa. Então, aqui a gente tem duas opções, tá? E aqui também foi onde a gente tem a nossa emenda. Então, a gente sela com o isqueiro e fica mais durinho que esse pedacinho da ponta da fita, né? Ou vocês vão pegar, ó. Aqui no meu caso. Vocês vão pegar a etiqueta de vocês, ó. Vou pegar aqui a minha etiqueta. Tá? A minha etiqueta, gente. Quem faz pra mim é a Marix e as etiquetas, tá? A Marisabel. Ela envia pro Brasil todo por carta registrada. Ela é maravilhosa. Ela sempre fez as minhas etiquetas, tá? Sempre, sempre. Passei colinha quente. E ela, como ela é certinha, ela é bem macia. Então, eu coloquei aqui, ó. Coloco aqui. E aí, eu escondo também o acabamento aqui, onde eu selei a fita, tá? Ou, se você não tiver, sua etiqueta não pode vestir agora, você pode pegar também um pedacinho de feltro, tá? E aí, você corta um pedacinho de feltro, assim, com um centímetro por dois, igual esse aqui. Um centímetro por dois, aproximadamente. Passa um pouquinho de cola quente atrás e coloca exatamente isso aqui, tá bom? E vamos agora finalizar com o nosso biscuit. O meu biscuit lindo de elefantinho é da Bia Artes KM. A Bia Artes, tá? Nova parceira aqui do nosso canal. Ela tem uns biscuits maravilhosos. Eu já trouxe aqui, já mostrei. O que não tá maravilhoso é a minha cola entupindo. Deixa eu pegar aqui a outra, depois eu desutupo esse vidrinho aqui. A Bia, ela vende exclusivamente pelo site dela, tá? www.biarteskm.com.br Tem reposição de 15 em 15 dias, essa semana é semana de reposição. Então, ela tem uns apliques maravilhosos, gente. Tá? E ela também envia pra todo o Brasil. Na descrição aí do vídeo, tem o site e também tem o Instagram da Bia, tá? Que é arroba biarteskm. Pra vocês seguirem lá e ficarem acompanhando as novidades, ficarem sabendo quando tem reposição dos apliques e tudo mais. Ó. Eu tô usando aqui, eu usei até que bom de 3, ela demora um pouquinho mais pra secar. Porque ela é mais viscosa. Eu ia colar com a 793, porque ela é bem mais rápida. Mas tá entupidinho ali. Não tem problema não, que eu vou deixar aqui secando. Pronto, gente. Olha. Tá pronto aqui, mais uma fofurinha. Vou colocar aqui na minha mão pra vocês terem noção. Olha só como ele não é tão grande. É um laço pequeno pra médio, pra criança já a partir de 5, 6 meses, que não tem cabelinho. Ou que tem pouquinho cabelo. E as mamães querem um lacinho um pouquinho maior. Tá? Olha. Então, ficou aí essa dica hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É ótimo pra aproveitar as fitas número 9 também aí pras bebês. Já que a gente tem uma variedade maior, não é? É isso. Deixe aí o like de vocês pra eu saber que vocês assistiram esse vídeo, tá? A maneira que eu sei que vocês assistem o vídeo, que eu tento saber que vocês vieram aqui, é quando vocês deixam aí um likezinho pra mim. Então, aperta aí o like e deixa também aquele comentário bacana aí pra eu saber que você gostou. Compartilhe esse vídeo e, mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nada. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.